E temos mais vazamentos de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa A de um suposto roteiro ou resumo que inclui uma morte muito importante E também de falas do filme de que quem falou isso acertou no trailer Quer saber todos os detalhes de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa? Então, fica aí! Fala pessoal, sou Luciano Teixeira e vamos lá para mais vazamentos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa E o primeiro é uma espécie de roteiro resumo do filme Eu não vou falar que é roteiro porque é bem resumido mesmo É só alguns pontos que vazaram, mas pontos muito importantes e fundamentais para o filme Inclusive com morte de personagem importante Então avisando aqui que esse vídeo tem spoiler Caso todas as informações sejam verdadeiras, tem spoiler aqui, gente Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho E também de deixar aquele like, eu vou deixar aqui na descrição Várias HQs em promoção do Homem-Aranha na Amazon O insider The Mysterious Man informou alguns detalhes sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa E vamos a eles O primeiro é que Venom não estará no filme Os dois Homens-Aranha, Tom Holland e Andrew Garfield Caem em Nova York, na Nova York de Tom Holland Ou seja, na Nova York da MCU A imprensa começa a noticiar de que tem mais de um Homem-Aranha na cidade E o Peter, do Tom Holland, acaba ficando curioso e vai lá para tentar descobrir quem é E a partir daí, o Peter começa a desconfiar de que o mistério está vivo E que isso é um holograma do próprio vilão Mas na verdade não é, né? O primeiro encontro dos três acaba numa luta Para variar filme de herói, tem que ter uma luta entre os crossovers antes Porque os três estão confusos, ninguém sabe o que está acontecendo Os outros dois Homens-Aranha não sabem onde é que estão Então os três desconfiados acabam tendo uma luta Existe ali uma cena bombástica Em que o Tobey Maguire, o Homem-Aranha do Tobey Acaba salvando o Homem-Aranha do Tom Holland E acaba tocando o tema do Homem-Aranha do primeiro filme do Sam Raimi Imagina que épico Pelo que ele relatou, a cena é épica É aquelas de arrepiar totalmente mesmo A interação entre os três dizem que é sensacional É épico, é divertido, é emocionante E segundo esse insider, é um verdadeiro presente de Natal Para o tão sofrido fã do Homem-Aranha Que ficou tanto tempo esperando alguma informação, né? Ele também falou que não é um filme do Tom Holland E sim um filme de equipe Ou seja, vai ter a equipe dos Três Aranhas Mais o Doutor Estranho As versões do Tobey Maguire e do Andrew Garfield São exatamente iguais a dos filmes anteriores Ou seja, são eles, não são variantes Porém, eles já são mais experientes, mais velhos, né? Vai mostrar um pouco do universo de cada um dos Homens-Aranha ali Isso é sensacional também, né? E ao contrário do que muita gente achou O Tobey não vai estar muito velho e barbudo Como tiveram vários fãs aí criando pôster e tal Não vai ser assim Vai ser um pouco mais velho, um pouco mais maduro Do que o dos filmes Mas vai ser basicamente muito parecido E atenção! Agora tem spoiler muito forte, tá? Então é por sua conta e risco Porque vai ter uma morte muito chocante no filme Óbvio que segundo esse Insider A gente não sabe se realmente isso é real Ou se isso é só um boato Mas quem morre, segundo o Insider Que deu a notícia É o Ned Sim, o Ned vai morrer nesse filme Mas lembrando que não é nada ainda confirmado e oficial É só um boato de um vazamento que rolou Coitado do Ned, cara Não merecia A Mary Jane da Kirsten Dunst aparece no filme O filme vai terminar em aberto Deixando um gancho pro próximo filme Que é Doutor Estranho 2 Pra fazer o segundo filme dessa trilogia do multiverso O Miles Morales vai aparecer E é do universo do Andrew Garfield Wanda também aparece totalmente fora de si E perturbada já Confirmando que ela vai ser uma vilã em Doutor Estranho 2 E vai lutar contra o Professor Xavier Como eu falei no vídeo anterior Enquanto isso, o Peter do Tobey Maguire Viaja com o Doutor Estranho pelo multiverso Pra tentar resolver toda essa situação E pra que não tenha mais vilão Aparecendo lá pra atacar todo mundo Doutor Estranho fala que existem 484 versões Do Homem-Aranha pelo multiverso 484 versões, hein? É versão O meme aquele de todo mundo apontando assim Acontece E ele é mostrado num outdoor do Clarim Diário Não podia ficar sem esse meme, né? Mas ufa! Se for assim O filme vai ser de perder o fôlego total, né? A gente já sabe disso Mas calma que ainda tem mais coisa por aí Agora vamos falar um pouco dos diálogos Das falas dos filmes Que acabaram vazando Lembrando que esse vazamento aí É diferente do anterior que eu falei E esse, o Insider, que falou isso Acertou da outra vez Porque ele vazou antes E as falas que ele tinha vazado Estavam no trailer Que foi divulgado na segunda-feira Ou seja É bem provável que essas falas Sejam realmente reais E os diálogos vazados São entre os três vilões E os Homens-Aranha E também entre os três aranhas ali Os três aranhas estão juntos E dizem assim Juntos nós podemos derrotá-los Ou seja Se juntar os três Eles podem derrotar o Cesteto Sinistro Sozinhos eles não conseguiriam Tom Holland acaba se assustando Com as teias do Tobin Quando ele descobre Que as teias são orgânicas Ele fala Isso aí sai de dentro de você Ou seja O Tobin não tem o cartucho de teia aqui na mão Igual o Andrew Garfield E igual o Tom Holland A teia orgânica sai diretamente do pulso E o Pirralho acaba se assustando com isso Tem diálogo com os vilões O Duende Verde do William Dafoe Acaba dizendo que eles não podem voltar Para os seus universos Porque lá eles já estão mortos E isso bate diretamente com o vídeo Que eu fiz aqui meses atrás Falando sobre um roteiro vazado Que quem vazou foi o Daniel RPK Que costuma acertar Ele vazou um roteiro Eu fiz um vídeo Eu vou deixar aqui na descrição Para você Com todos os detalhes desse roteiro E até então Essas falas estão batendo Exatamente com esse roteiro E esses vilões aparecem Quando o Peter acaba bagunçando O feitiço naquela cena lá Do trailer né Que ele bagunça o feitiço e tal Eles aparecem lá no multiverso O Doutor Estranho Tranca eles numa caixa Mas aí o Peter entra em contato Com o Duende Verde Que fala que eles vão morrer E como ele já tem aquela questão lá Do mistério né Do mistério ter morrido Ele ficou com aquele remorso lá Do mistério ter morrido Ele não quer ter mais mortes nas costas A morte desses vilões Então ele tenta libertar esses vilões E aí é aquela famosa cena do trailer Em que o Doutor Estranho está segurando uma caixa E o Peter está tentando pegar a caixa E o Doutor Estranho acaba tirando ele do corpo Fazendo aquele feitiço É essa exatamente a cena Do Peter tentando pegar a caixa Onde estavam presos Os vilões do sexteto sinistro E a partir daí As falas vazadas É tudo momento fanservice E agora é o momento De se emocionar no filme Aparece o Duende Verde Cantando aquela música Que a aranha subiu pela parede Exatamente igual No filme de 2002 O Peter do Toby Fala pro Peter do Tom Holland Que já teve pai E que o pai dele Se chamava Ben Aí rola uma conversa entre os três E um deles pergunta Como o seu Ben O Ben de cada um Morreu Aí rola um diálogo sobre isso Troca experiências e etc É bem bacana né Então chega o momento mais emocionante do filme Quando o Tobey Maguire Se vira pra Tom Holland E fala Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Imagina só que louca essa cena Se isso realmente rolar Vai ser muito louco Eu acho que a partir daí Eles vão começar a trabalhar O amadurecimento do Tom Holland Nos filmes da Marvel Ele vai deixar de ser um pirralho E vai usar essa frase Além da interação Com os outros mais velhos Ele vai usar essa frase Dos grandes poderes Vem grandes responsabilidades Pra poder se tornar Uma pessoa mais responsável Mais adulta E mais madura E aí começa a rolar Uma correção de rumo Com esse aranha Que muita gente não gosta Talvez a Marvel arrume E comece a amadurecer O personagem Mas prepara o lenço Prepara o coração Porque vem muita coisa por aí Se isso tudo realmente For real Prepara o lenço E prepara o coração Tá? Vou dizer de novo Prepara o lenço Prepara o coração E tchau!